Olá, dialoguetes! Estavam com saudades de mim, tive que me ausentar aí por alguns instantes, porque eu estava finalizando toda a divulgação, toda a divulgação do livro do Paulo Canabrava que estamos lançando hoje. Quem fizer assinatura solidária, a partir de 15 reais, vai ganhar o livro e a gente também vai colocar a venda. Ah, voltei. Bom, Luana, muito obrigada por estar aqui, seja muito bem-vinda. Luiz Longni, boa tarde, meus queridos. Estão fazendo dois horários. A gente está com o nosso horário das 5h30, acontece que o seu Paulo queria conversar depois dos atos e dos últimos acontecimentos do final de semana, queria conversar um pouco com vocês, então ele entrou como um plantão emergencial, entrou um pouco mais cedo. Não vai dar para ficar hoje, eu vi a live mais cedo. Poxa vida, Pâmela! Mas depois você pode ver aqui, fica disponível no YouTube, tá bom? Você pode assistir depois, vai ser um papo super interessante com a Luca Franca, que estava nos protestos de ontem, vai contar para a gente quem estava por lá, como foi. Vamos discutir um pouquinho como é que é fazer protestos nesse momento de pandemia. Mas antes de começar, eu quero trazer os números como eu costumo fazer. Esses números que eu coloco são os números da Universidade John Hopkins, que são os mais confiáveis no mundo neste momento, né? A gente chegou a ter um problema no final de semana, esses números caíram, porque o governo brasileiro não está dificultando muito a divulgação e a transparência com relação aos números, aos casos. Imaginem que a gente vai bater um milhão, né? Então a gente já tem 691.758 casos de infectados em todo o país. E neste momento, no Brasil, são 36.456. Isso seria estarrecedor o suficiente se a gente não soubesse que esses números estão maquiados e há uma subnotificação muito, muito grande. Então é isso, é preocupante. O governo não tem transparência, mudou o horário de divulgação dos dados para maquiar, né? Para que o resultado não saísse nos jornais. E, em meio a tudo isso, o que acontece? Quem está morrendo, quem está sendo vitimado, é principalmente a população negra e a população da periferia. Por isso, a gente vai falar aqui com a Luca Franca, que é ativista, mulher negra ativista, e que estava ontem nos protestos, e ela vai dar um panorama aqui para a gente. Oi, Luca, como é que você está, querida? Oi, Ivan, olá a todos aqui do Diálogos. Prazer enorme estar para a gente fazer essa conversa necessária aqui entre a gente. Luca, conta para a gente um pouco como foi ontem, né? Você estava no protesto aqui em São Paulo. Ah, antes de começar, eu ia dar um panorama, mais ou menos, de locais onde houveram protestos. São Paulo tinha cerca de 10 mil pessoas, de acordo com os divulgadores. Curitiba teve ato, Rio de Janeiro, Ceará. E eu vou levantar aqui mais locais e vou passando para vocês aqui durante a transmissão. Conta um pouquinho para a gente, Luca, o que você viu lá, como é que foi? Bem, a gente tinha chamado um bloco, um movimento negro, eu faço parte do movimento negro unificado, a gente tinha chamado a construção de um bloco, Vidas Negras em Porta. Ali, para o ato, a gente estava juntando com o povo das torcidas organizadas, a Frente Pouro Sem Medo e tal. E assim, o que eu vi? Muita gente negra, o grosso da manifestação mesmo, efetivamente, trazia as questões da violência contra a população negra e periférica, não apenas pelo que aconteceu com George Floyd lá nos Estados Unidos, mas também com todos os casos que a gente tem das últimas semanas no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. Nós temos pelo menos um adolescente, um jovem, dois jovens que foram mortos aqui em São Paulo pela Polícia Militar e dois jovens que foram mortos pela Polícia Militar lá no Rio de Janeiro em operações policiais, além de resgatar a Agatha Félix, Marielle Franco e, obviamente, falar sobre o George Floyd. Era um ato também em defesa da democracia e até o momento que eu estava lá, eu fiquei até o final do ato, até o momento em que a organização virou e falou que era para começar a dispersão, que foi mais ou menos ali pelas cinco da tarde e tal. Era um ato muito plural, era um ato com diversos setores do movimento, seja ele organizado, seja não, e que tinha muita essa compreensão da necessidade de juntar na pauta da questão democrática as questões que têm a ver com segurança pública, que têm a ver com a vida da negritude no país. Isso era muito marcado ali. Vã? Oi? Mas, assim, alô? Eu acho que, sobretudo, ainda mais por conta, depois, tem várias matérias hoje colocadas, a reação do Bolsonaro a esses protestos também demonstrou a importância que tinha de estar na rua. Obviamente, não é uma escolha fácil, acho que essa efetivamente é a escolha difícil porque você tem uma pandemia no país, não é pouco. A população negra é a população que mais vem morrendo nesse processo de pandemia, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha também os questionamentos sobre a nossa... os 35 milhões de pessoas que não têm água em casa são parte da população negra, todas as pessoas que não têm esgoto. Então, por exemplo, lugares no norte do país até hoje não têm esgoto, aqui mesmo em São Paulo, no Nordeste, no Centro-Oeste. Como é que a gente garante efetivamente o direito à quarentena nesta pandemia, ao isolamento social, se você não tem a garantia de saneamento básico, se você não teve realmente... A gente teve visto toda a dificuldade que foi de garantir o auxílio emergencial, o governo sempre boicotando essa política tão importante para os informais, para as empregadas domésticas poderem ficar em casa. Então, essas questões todas faziam a gente questionar se as nossas dúvidas estavam realmente sendo garantidas nesse processo da pandemia. Há um companheiro do movimento negro que a fala dele ficou muito famosa na semana passada, que foi que a gente estava indo para a rua porque eles foram nos matar em casa. Do Wesley, essa fala. Eu acho que é muito isso. A gente não... Não existe uma escolha para a gente. porque não nos foi dada a possibilidade de ficar em casa. Então, nessas medidas, ali a gente conseguiu dar um recado, inclusive um recado do ponto de vista político, que não tem como a gente debater o enfrentamento ao fascismo, o enfrentamento ao Bolsonaro, o enfrentamento, inclusive, a políticas de segurança pública, porque não é só o Bolsonaro, a gente viu ontem, mesmo depois do ato sendo disperso e afins, a truculência com que a polícia tratou alguns remanescentes que ficaram ali, vídeos brutais da polícia arrastando pessoas, arrastando jovens, arrastando mulheres, dando caceteada, coisas inadmissíveis para um ente da segurança pública fazer frente a manifestantes pacíficos e afins. A mesma coisa a gente já pôde ver em outros estados. Então, acaba sendo, acaba colocando não apenas o enfrentamento ao momento que a gente está agora, mas que para a gente poder pensar um outro projeto de sociedade mesmo, a gente vai ter que pensar essas outras coisas, não dá mais para colocar na caixinha, entendeu? A gente vai debater a vida dos negros depois que a gente resolver o problema do Bolsonaro. Não, resolver o problema do Bolsonaro é também pensar qual é a política de segurança pública, porque a gente viu o que aconteceu durante a greve dos militares lá no Ceará, parte de milicianos fazendo a população de refém em várias cidades. A gente sabe das milícias no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, o chefe da rota, que era mais próximo no Odora, foi trocado por uma chefia que fosse mais alinhada com o Bolsonaro. A gente sabe que este modelo de segurança pública que está aí colocado está em consonância com o que sustenta o bolsonarismo. Então, a gente vai precisar fazer esse debate. E esse debate seria necessariamente racial. Acho que esse foi um dos recados que foi dado ontem também. Luca, conta para mim, para a gente aqui também, como uma pessoa que estava lá, que estava inocuo, que viu, como que foi a questão de partidos, né? Quais eram os partidos e movimentos que estavam aqui em São Paulo, principalmente, que eu acho que é onde a gente tem mais condição de dialogar. Eu acompanhei pela Globo News e aí, em algum momento, pareceu que tinha uma, eles chamam de confusão, pequena desavença, porque algumas pessoas que estavam lá não queriam bandeira de partido. Então, como é que é essa questão? Os partidos estavam sendo aceitos? Podia ter bandeira ou não? Olha, eu vi bandeiras de diversos partidos. Assim, tinham, tinha representação de boa parte dos partidos. O PSU estava, o PCB estava, se eu não me engano, a UP também, mas estava sem bandeira. Não vi nenhuma confusão com bandeiras de partidos ali no momento. Mas, obviamente, há um resquício de uma lógica antipartidária e eu acho que a gente precisa diferenciar o que é partidarismo, antipartidarismo e suprapartidarismo, né? Mas há um resquício de antipartidarismo, de não reconhecimento a instituições que são organizadas e disputam a institucionalidade do último período, né? Isso foi muito presente na jornada de junho, isso foi muito presente em todas as manifestações da direita no último período, mas eu vi bem pouco. Eu acho que, assim, foi, tipo, localizado até porque no processo de condução e de construção, as informações que eu tenho, elas foram muito tranquilas e tem, há um reconhecimento que não tem como você defender a democracia se você não tem como, se você não defende a possibilidade de oposição no regime democrático e isso passa necessariamente pelos partidos, né? Que são por onde a gente disputa estar no espaço institucional hoje, né? Então, o que eu vi foi, todos os espaços que eu estava, eu estava bem tranquilo, tinha um bloco de diversos partidos, obviamente, alguns mais ou não por conta do debate que se localizou junto à esquerda, junto ao movimento negro também, sobre ir, ida ou não às ruas, né? É, eu queria entrar nesse assunto com você. Eu estava no grupo, eu me posicionei até no meu Instagram, eu estava no grupo, gente, por favor, não vá, porque, para mim, me pareceu um debate muito complicado e sem solução, qual a vida que importa? Então, a gente, enquanto pessoas negras, tem um índice de mortalidade maior. Então, esses corpos negros se colocarem numa manifestação em que o vírus, por suposto, estaria ali, se colocando à disposição, né, vulnerável para pegar o vírus para depois sair e levar para suas casas, porque também são populações mais empobrecidas, que moram mais longe. Então, me parecia que sem uma convocatória ampla de outros movimentos também políticos, partidários, de organizações que fossem um protesto amplíssimo e não muito focado na causa, muito focado, centralizado na convocatória do movimento negro, me parecia uma política quase genocida de colocar os corpos negros de novo ali vulneráveis. E eu fiquei muito em dúvida, mas eu tive, eu me convenci de que era melhor a população, principalmente os negros e negras, não irem. como é que resolve essa equação, Luca? É uma equação muito difícil, não é? É muito difícil. A primeira coisa, o ato, ele não foi chamado apenas por um movimento negro, ele foi chamado também pela Frente Povo Sem Medo, que é uma frente que reúne diversos movimentos sociais, que é impulsionada pelo MTST, reúne diversos partidos também e afins. Inclusive, está nas convocatórias e afins nos eventos que tiveram no Facebook, isso está bem localizado aqui, uma das organizações era a Frente Povo Sem Medo. Assim como está também o Somos do Mocercer, que é aquele grupo que reuniu diversas torcidas organizadas e afins, não só as torcidas em cima, mas diversas torcidas organizadas e torcidas que têm um histórico aí de relação com o movimento social, gente que já ajudou em ato da negritude, já ajudou em ato do movimento social, das frentes e tal. A CMP também estava lá no ato, acho que é importante localizar isso. Mas assim, primeiro, eu acho que não existe uma dicotomia, eu acho que não existe uma divisão entre ida e não ida no ato. Tanto que assim, pelo movimento negro unificado, a gente lançou um vídeo com o Milton Barbosa e com a Regina, que é a nossa coordenadora estadual, falando o porquê que os mais jovens que pudessem estar lá no MNU estariam e o porquê que eles não estariam. Porque eu acho que esse é o cuidado que a gente precisa ter. Está no momento de pandemia, é o momento limite. A gente, a maioria de nós, não está conseguindo fluir a quarentena de forma real, porque se a gente for ver, tipo, toda vez que eu saio, eu caio no supermercado aqui, eu moro do lado da São Remo, as coisas estão abertas. A população, nas periferias e nas comunidades, elas não fecharam. Elas não fecharam porque elas não têm condição real. O governo não deu essa condição real. Então, o vírus está se preocupando assim. E aí, outra coisa é, ao mesmo tempo que a gente precisa ter essa compreensão, a gente também precisa ter o cuidado de localizar que não dá para você ir numa manifestação se você mora com a gente do grupo de risco. A gente pautou isso. Não dá para você ir numa manifestação você sendo do grupo de risco também. Porque isso tem a ver com os cuidados necessários para colocar isso. Então, eu não vejo muito uma discussão. O que eu vejo é que a gente precisaria ter uma discussão melhor de como é que a gente dialoga sobre quem está indo para a rua, quem está ali fazendo a movimentação, tomando todos os cuidados, etc, etc. E quem não consegue ir para a rua e estar em casa que pode ajudar nesse processo de tipo disputa de narrativa. Porque a gente sabe como a grande mídia atua, inclusive, para falar que existem pautas que não existem dentro do projeto de movimento e afins. A gente passou por julho de 2013. A disputa com a direita passou também naquele processo como uma disputa de narrativa com a grande mídia e a gente sabe que se a gente não tiver gente ao lado que ajude a disputar essa narrativa, vai tudo ser criminalizado como tem sido no final dos atos e afins. A truculância policial e depois a passagem de pano na polícia sobre tudo é gigantesca. Eu acho que o ato cumpriu o seu papel, o papel que ele deveria cumprir. Não à toa hoje, você tem matérias no G1 em que fala, o Bolsonaro fala que há um problema com os protestos porque não existe mais uma hegemonia das ruas apenas com a retórica bolsonarista. Os atos ontem do ponto de vista do antifascismo, do antirracismo, do combate ao Bolsonaro, eles foram muito maiores do que têm sido os atos da direita e isso é uma coisa que a gente precisa levar em conta. Mas isso não significa que a gente precisa ter um corpo de vamos massificar os atos agora. Eu acho que precisa ter cuidado, a gente precisa ser muito tático nesse momento para poder continuar pressionando, obviamente, mostrar, às vezes, porque, querendo ou não, o último ato que nós tivemos efetivamente no Brasil foi o 8 de março. De lá, o Talibank pautou fortemente que as mulheres desse país eram contra Bolsonaro. Não só aqui em São Paulo, mas no Brasil todo. Teve manifesto unitário junto de vários movimentos de mulheres, partidos políticos, organizações mistas, sindicais, etc, etc. De lá para cá, a gente não tinha mais nada, a gente só tinha na rua a narrativa bolsonarista e esse também é o nosso espaço de disputa política, porque, apesar de a gente ter ótimos parlamentares progressistas e afins, nós somos minoria na institucionalidade. E esse campo de negociação institucional sempre foi um campo muito mais da direita liberal, da direita conservadora, dos retrógrados, do que nosso. Então, acho que teve uma importância ontem da gente estar ali, mas eu acho que a gente precisa seguir ainda com todas as medidas. eu, por exemplo, cheguei ontem em casa e minha filha ficou super feliz. Eu estava voltando porque ela estava com medo, obviamente. Toda vez que eu saio para a ata, ela fica super com medo porque a gente tem essa polícia que a gente tem, não é só porque... Não só por causa do vídeo. Eu cheguei e falei, não, você não vai me abraçar, tirei toda a minha roupa, coloquei para lavar, entendeu? Entrei no banho, pá, tirei tudo, coloquei o sapato, passei, álcool em gel no meu sapato. Depois que eu tinha trocado de roupa, tinha ela me lavado toda, eu fui falar com a minha filha, fui fazer as coisas, porque também a gente precisa ter esse cuidado, entendeu? Não dá para a gente ignorar que existe efetivamente uma pandemia. Obviamente, eu sou uma pessoa que tem água encanada em casa, tem o... E a gente precisa ter esse cuidado também, né? Nem todo mundo tem água encanada, etc, etc. Por exemplo, o MTSC não levou as pessoas das suas ocupações para lá, justamente porque é preciso ter uma responsabilidade com a população, a gente precisa entender qual é a realidade da população e como é que a gente vai ocupar as ruas levando em conta isso, entendeu? Mas eu não acho que a gente gostou. Esse foi outro tema que me deixou bastante reflexiva, que foi o seguinte, você mencionou os grupos que convocaram o ato, excelente, mas assim, o PT, apesar de não ter desmobilizado, ter feito nota de apoio, não teve uma convocatória massiva. Movimentos grandes, como a UNE, por exemplo, eu cheguei a ver bandeira da UNE, mas a UNE não fez convocatória massiva, entre outros. O PSOL, eu não teria certeza de te dizer, mas o Bolo, sim, fez, mas ele fez, não sei se em nome do PSOL, eu entendi que ele estava fazendo, em nome da Povo Sem Medo, que é a frente, que ele é aí um dos representantes de mais destaque. Se a luta é anti-Bolsonaro, se a luta é essa, as nossas vidas importam, e nós estamos morrendo e a gente tem que tirar este governo, porque senão nós vamos morrer ainda mais, essas, justo esses grupos de força, não deveriam, não teriam que ter se somado para que, para que justamente outros grupos mais vulnerabilizados pudessem ser poupados. Então, por exemplo, a Preta Ferreira fez uma nota falando que também não ia e justamente o movimento de moradia, as pessoas não tem luz, não tem água na casa dele. Então, não sei, não falta uma questão aí na esquerda que é muito bom fazer nota de repúdio, fazer manifesto legal, bacana, bonito, mas nesse momento em que estava na rua, então tá bom, eu vou apoiar, mas eu não vou. E aí eu volto a questionar quais são as vidas que importam, né? Porque eu não posso me pôr em risco, mas eu posso aplaudir quem está se colocando e quem é que está colocando em risco novamente? Você é mãe, você poderia ter dito que eu não posso ir porque eu tenho uma filha, como tantas outras pessoas fizeram, mas por que determinados corpos a gente admite que estivessem lá? Olha só, eu acho que nesse exato momento a gente não tem como muito questionar quem foi e quem não foi, entendeu? Justamente por eu achar que a gente, é isso, pra mim é a escolha difícil, entendeu? A escolha difícil não era o segundo turno de 2018 como o Estadão colocou, que era muito fácil aquela escolha, e a escolha estava muito nítida que não era o Bolsonaro, e quem se colocava contra o Bolsonaro não era o voto nulo, era o Haddad. Essa escolha era muito simples. Eu acho que a escolha de Sofia que a gente está enfrentando é justamente essa, porque nós estamos no meio de uma pandemia, nossa população é uma população muito, fragilizada, muito marginalizada, tem muitas dificuldades, e ao mesmo tempo a gente está sendo morto dentro das nossas casas. Eu não acho que quem apoia de forma cotidiana e acompanhando junto às redes sociais a manifestação esteja só aplaudindo. Acho que está ajudando a repercutir a narrativa que nós estamos construindo ali no ato. Isso é fundamental, porque enquanto a gente está ali, a gente... E para quem já foi em ato e já organizou ato, sabe que a gente não consegue tirar foto e mandar coisa na internet ao mesmo tempo, porque são milhares de coisas que você precisa ficar atento. Você precisa ficar atento no horário, você precisa ficar atento nas movimentações que estão no entorno, você precisa estar atento. Ainda mais num ato aonde tinha tido aquela decisão judicial do Tribunal de São Paulo, que era para estar na Paulista, então tinha toda aquela crise se ia manter na Paulista ou não. Tinha muita PM, mas assim, muita PM ao redor. Lembrava alguns momentos do tipo da Primavera Feminista, dos últimos períodos que a gente tem feito atos, daqueles mais duros atos que a gente fazia, por exemplo, junto com o movimento de mães para questionar as mortes pelo Estado e tal, aqueles atos, os atos que a gente fazia para pedir o fim da polícia militar, então era esse nível de quantidade policial ali, então você fica louco nisso tudo e aí a gente precisa de gente que tenha por seus motivos que eu acho que todos os motivos a ir e os motivos a não ir são todos legítimos e acho que a gente precisa fazer esse debate levando em conta que essas posições são legítimas, entendeu? Ambas e que a gente precisaria, então, fazer uma coisa que as organizações fazem entre si, que é divisão de tarefas, eu não posso ir porque eu vivo com a minha mãe que é doente, que é grupo de risco e isso aqui do outro, então eu vou ajudar a repercutir o material que está sendo feito ali em bloco para poder disputar a narrativa da grande mídia, para poder fortalecer e proteger os meus, entendeu? Acho que é mais do que o aplaudir e ensinar esse momento mesmo, entendeu? E eu acho que a coisa de ter ido para as ruas também tem muito a ver com o fato que as pessoas se sentiam muito impotentes, o que era possível fazer era nota de repúdio, mas a nota de repúdio não muda nada, só o posicionamento, é legal que você está junto, mas precisa fazer alguma coisa, abaixa o sinal na internet, se não está junto com alguma coisa, também tipo, não tem poder de pressão, o que tem poder de pressão e a gente sabe disso é a rua, entendeu? É colocar a gente na rua e a gente está, e para mim é uma escolha de Sofia, eu acho que a gente não pode questionar quem não foi, assim como a gente não pode questionar quem foi, eu acho que o que a gente pode questionar é o que você fez para apoiar quem estava lá, você ajudou na criminalização daquelas pessoas, dizendo que elas deviam estar em casa e não na rua, ou você facilitou do tipo, olha o que eles estão falando, olha o que está acontecendo ali, eu não fui, mas eu estou aqui repercutindo o que eles estão falando, entendeu? Olha só, olha esse vídeo que saiu, a fala de fulano, tinha essas e essas, esses cartazes, etc, etc, né? Eu acho que essa postura pode revelar, por exemplo, quem é só aplaude e quem está realmente conjunto, a posição de ter ido ou não, não, acho que todas essas exposições são legítimas. Mandar um beijo para a Rosa, oi Rosa. Está mandando um beijo para você, Rosa. Tchau, tchau. Depois eu vejo. Linda. Olha, ela não cabra não cabra não cabra não cabra não cabra. Olha só, enquanto isso, vamos repercutir aqui alguns comentários. Boa tarde, Luca. Eu vi cenas de algumas pessoas quebrando lojas no final da manifestação. Eles queriam subir para a Paulista quando havia sido acordado que não. Vocês acharam infiltrados? Olha, eu, como eu falei, a gente encerrou um ato. O carro, ele encerrou umas cinco horas, o bloco Vidas Negras em Portas encerramos às quatro horas, um ponto. A gente fez, inclusive, uma caminhada conjunta do bloco Vidas Negras em Portas até o metrô para ser para ser algo que as pessoas pudessem ir para casa de forma mais segura porque tinha muita polícia, tinha muita polícia mesmo, era um negócio surreal. E as informações que eu comecei a pegar tanto do jurídico, do ato que ficou até o final para ver todo esse processo e tal, e quanto pessoas que eu conheço que estavam ainda lá, que mesmo depois da dispersão teve gente que saiu em passear e tal, eu achei muito difícil de falar, entendeu? Tipo, eu passo de um princípio que as forças do Estado sempre colocam gente dentro, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ali na Rua dos Pinheiros, por exemplo, havia uma tensão porque a polícia estava enlouquecida para ir para cima do povo, sabe? Uma amiga que está passando a quarentena ali na Rua dos Pinheiros virou para mim, mandou mensagem pelo Twitter para mim dizendo que a polícia só não estava indo para cima dos manifestantes ali naquela região porque estava todo mundo nos prédios do entorno com as luzes ligadas e olhando o que estava acontecendo. E tem fotos, inclusive eu publiquei algumas dessas fotos no meu Twitter da polícia tipo com as bombas na mão e não jogando porque as pessoas do entorno estavam vendo, né? E aí teve uma hora que fecharam ali as luzes todas, as luzes da rua foram desligadas, a minha amiga me ligou desesperada, eu virei liga a sua luz, começa a bater panela e puxar com a palavra de ordem, eles não podem fazer isso, entendeu? Eu acho que a disputa é essa, tipo, eles tentam a todo momento nos criminalizar, eles tentam a todo momento nos dizer o que é nossa, né? E eu não acho sinceramente que uma vidraça ou um banco seja mais importante do que o estabelecimento físico de uma pessoa, entendeu? Mas como eu não estava lá efetivamente falando, eu acho muito difícil da gente virar e dizer ah, tinha P2 mesmo, saca? Porque a gente que é de movimento, a gente sabe quem é P2 e quando a gente vira é tipo, mano, tem que tirar o cara daqui e tal, babá. Mas também, quando a polícia entra, há táticas de defesa e que eu vejo enquanto táticas de defesa necessárias para as pessoas poderem fugir, virar e colocar o foco para algum determinado grupo e poder sair, entendeu? E é isso, eu não acho que o vidraço de um banco seja mais importante do que o que a gente viu depois de pessoas tendo tendo cacetete batido nos seus joelhos, tendo arrastadas no meio da Teodoro, eu acho que nada justifica isso, é injustificável, a gente não pode entrar mais nesse discurso, saca? Violência policial é inaceitável, ponto, saca? A Lúcia Mari Ramos, que está sempre aqui com a gente, ela comentou, acho que comentou antes da fala que você fez até, eu sei que a sua foi importante, mas sair agora é espalhar a doença entre nós nesse momento e ter um custo, todos têm um custo, todos estão dispostos a pagar? Quantas vidas vale a cabeça do Bolsonaro? Mas acho que você acabou já se posicionando sobre esse tema. Amanda Arumi mandou um boa tarde, muito boa tarde, Amanda, Ana Laura, Luca, não estariam as massas negras sendo usadas para lutar a luta de políticos brancos? Afinal, não é de hoje que estamos morrendo, morremos em escala e em todos os governos. Esse seria bom comentar. Ana Laura, eu acho que assim, a nossa luta não é de agora, né? A gente passou, só mais recentemente, vamos pegar da redemocratização para cá, né? Porque eu não vou entrar, se a gente for pegar a ditadura, escreve, enfim, gente, esse estado aqui tem muito, mas muito, muito débito conosco, né? Ele nem pergunta se vai para passar no crédito ou no débito, o que deve para a população negra brasileira. Mas aí a gente teve Carandiru, nós tivemos Corumbiara, nós tivemos Eldorado dos Carajás, nós tivemos Pau d'Arco, nós tivemos Cinelândia, nós tivemos Candelária, a gente teve uma série de massacres aí e chacinas na nossa história, né? E aí eu acho que é o seguinte, talvez fosse uma atuação de massa de manobra de políticos brancos se nós não tivéssemos acumulado ao longo dos anos de uma forma programática o que que significa e o que que é fundamental fazer do ponto de vista das disputas, né? Isso não quer dizer que a gente não precise ficar com um pé atrás e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa resgatar compreensão, por exemplo, que os Panteras Negras que tinham, o próprio Beninho na sua fundação e tal, é quais são os corpos que são indesejáveis para essa população, né? Quais são os corpos que realmente já estão morrendo, que sempre morreram e que a gente sabia já que com a ascensão de Bolsonaro seria pior ainda, porque a gente não está falando, a gente está falando de retrocesso para além do conservadorismo, acho que na minha compreensão, entendeu? É justamente a gente não poder, se a gente não conseguia professar a nossa fé, a fé que é de matriz religiosa, é não realmente ter tudo acabado, porque a gente sofre violência, a gente denuncia, mas nesse estado que a gente está agora, que é o princípio de um estado autoritário, abre flanco para a gente ter o que a gente tinha, tipo, morte em massa das pessoas, que a gente já está tendo, né? A gente pega, por exemplo, Manaus, as valas comuns em Manaus, Belém, Belém não tem mais vaga em hospital privado e hospital público. Aqui, o Covas abre vala atrás de pala aqui, porque é o que ele está fazendo efetivamente para combater a pandemia é abrir cova, né? Mas, assim, eu acho que a gente no movimento negro precisa sopesar essas coisas todas, né? O quanto a branquitude efetivamente está ao nosso lado para fazer as lutas e não querer apenas usar isso em prol próprio e o quanto ela está realmente do nosso lado no cotidiano. Eu acho que tem a ver com a própria questão de tipo, ir ou não ir lá. Quantos brancos efetivamente que não estiveram apresentaram o que estava sendo falado pelo movimento negro, todas as manifestações antirracistas que tiveram pelo Brasil, né? porque é muito bonito falar dos Estados Unidos, né? É muito bonito mostrar, olha só, Black Lives Matter e tal, mas a gente está aqui e a gente está aqui e qual foi a postura que vocês tiveram, né? Nós tínhamos aliados brancos ontem na manifestação e eu acho que isso é importante, né? Do tipo, a história numa parcela do movimento negro da qual eu reivindico, ela se colocava perfilada contra o autoritarismo. O José Correia Leite da Frente Negra Brasileira, ainda lá atrás, dentro da própria Frente Negra Brasileira nos anos 30, virou e colocou que não era possível a gente adotar um discurso ultranacionalista, autoritário, que estava sendo colocado pelo integralismo e pelo nazifascismo europeu. E se colocou como uma figura antifascista, né? É dessa trajetória do movimento negro que eu reivindico. É daí que vai vir o Emenua, é daí que vai vir todas as compreensões que a gente tem. Mas eu acho que a gente precisa cobrar os brancos sempre, gente. Não adianta você virar e dizer que tem o apoio dos negros, que tem o apoio dos indígenas, dos ribeirinhos, dos quilombolas. E na hora que você está lá fazendo as coisas, você apresentou o PP. para poder como conter violência nas novelas do Rio de Janeiro, entendeu? Assim como não adianta você falar que é aliado e a gente ter coisas como o Cabula. Aconteceu em todos os governos, mas a gente precisa entender que também não haveria um sancionamento da lei de cotas nas universidades federais se não fosse um governo à esquerda, progressista. porque se fosse um governo de direita, se fosse o Bolsonaro, teria sido vetado e não passaria no Congresso derrubar o veto. É só ver. Então, acho que na política a gente precisa levar em conta isso. Do que a gente consegue arrancar, porque são governos progressistas e para mim a lei de cotas não foi dada por governo nenhum, é fruto da luta do movimento negro de anos, mas só foi sancionada porque a gente tinha o governo que a gente tinha. Se fosse hoje, não teria. o processo de demarcação de terras também. A gente precisa ver. Olha só o que está acontecendo hoje com a demarcação de terras quilombolas e indígenas. Eu acho que a gente precisa levar em conta essas coisas para poder organizar como a gente se posiciona politicamente e sabendo que a gente... Ainda mais depois de tudo que está acontecendo. Acho que isso coloca o movimento negro em outro pé da disputa política mais geral. porque antes a gente ficava só na disputa da política do que era a política do identitário. Hoje não passa o debate da política geral de mudança econômica, saúde, isso e aquilo outro se não for pelo movimento negro. Isso não é só no Brasil. É nos Estados Unidos, é na Inglaterra, é em Paris. Na Europa eles estão tendo que repensar a compreensão que eles não reconheciam o racismo lá. Eles falavam que tudo era xenofobia. Mas que a gente sabe que não é... Porque assim, xenofobia de alemão com francês não existe, né? Existe com... Existe com... Cubano... Existe com o refugiado que está chegando. O brasileiro, entendeu? Calma aí, né? Eu acho que a gente precisa entender essas coisas. Eu acho que nesse exato momento a gente tem... E a gente tem projeto e a gente tem apresentado isso ao longo, pelo menos assim, de forma mais organizada ao longo desses últimos 40 anos. Eu estou pegando tipo, redemocratização do país para cá, porque a gente já tinha antes, entendeu? Para não cair no enrosco que nem se caiu na época da escravidão com os abolicionistas. Porque a gente sabe que tinha muito abolicionista aí que queria a abolição para tirar a lepra negra de dentro das casas. Acho que a gente nesse momento a gente tem pujança suficiente para disputar política, grande política com os brancos e não só a cota e a física que são fundamentais para a nossa sobrevivência, mas sempre foram lidadas como gotejamento, entendeu? Eu vou só ler uns comentários aqui, Luca, e de tudo que você falou já tem umas três lives que eu quero fazer com você. O Luiz disse aqui, tive amigos da terceira idade que estavam sendo convencidos a ir às manifestações, o que lamento. Essa forma de agir é como a do Bozo, convocando os seus à morte por um ideal. Fico com a Emicida. É, no caso, a terceira idade, eu acho que ninguém estava convocando, né, os grupos de risco. Nesse caso, eu acho que não era o foco da manifestação mesmo. Ah, não, Chira, desculpe, mas não dá para desmobilizar essas pessoas. Organizar manifestações para provar que temos maioria é sim colocar pessoas em risco, porque nossos idosos acham que devem ir para a luta. Os idosos, de fato, deveriam não ir à luta neste caso, né, eu acho que a gente concorda nisso. A Ana comentou o que eu tinha comentado antes, atacou o coração do problema. Líderes políticos aplaudem a manifestação que tem como uma frente bonita o combate ao racismo, mas eles mesmos não vão nos atos. A carne mais barata é no mercado, né. E a Luana concordou aqui com a Ana, vidas peretas importam depois que morrem, é sempre nessa hora. Morrer nas ruas não deveria ser opção para nós. Bom, a Thais coloca aqui uma questão já do âmbito mais geral político, que eu acho que é legal a gente entrar também. E a posição do Rodrigo Maia, que não sinalizou para aceitar o processo de impeachment. Porque uma das lutas de frente, de saída do Bolsonaro, é o impeachment no Congresso, né. Que eu acho que também é uma das coisas que a gente vislumbra para sair desse cenário terrível em que a gente está vendo de morte que só cresce sem nenhuma resposta. Como é que você está vendo a luta no Congresso, Luca? Então, eu acho que só uma coisa, deixa eu colocar assim, no processo todo de convocação do ato, foi deixado muito início do que os grupos de risco não eram para ir aos atos. Se teve gente que ficou pressionando gente de terceira idade ou de grupo de risco, isso significa grávidas, diabéticos, pressão alta, etc, etc, está errado. Porque a organização dos atos virou e disse que não era para fazer isso. Ok? Eu acho que isso precisa ficar muito nítido, porque existe recomendação de quem está chamando os atos sobre este tema. e nós tínhamos, foi muito interessante porque assim, ao mesmo tempo que a gente teve muita gente que ficou em casa, nós tínhamos muitos políticos brancos e afins que estavam lá e tal, ajudando, muitos que não falaram inclusive no ato, só estavam lá mesmo. E eu acho que a gente precisa, como eu falei, sopesar essas coisas. Sobre impeachment, o MNU assinou e irá assinar a nossa coordenadora nacional, já indicou isso, irá assinar todos os pedidos de impeachment populares que foram apresentados. A gente assinou o último que foi apresentado com movimentos sociais, todos os partidos políticos de esquerda, etc, etc, sete partidos políticos da oposição e tal. Mas, obviamente, até então, a disputa política estava apenas no campo da direita. Acho que a gente precisa localizar isso, porque é o seguinte, era a disputa do Mandetta com o Bolsonaro, era a disputa do Maia com o Bolsonaro, do Moro com o Bolsonaro. Nenhum desses setores, eles realmente se contrapõem programaticamente um com o outro. O que o Moro virou e falou quando saiu do governo Bolsonaro, que estava saindo porque não foi implementado todo o pacote anticrime que ele queria. E o que era o pacote anticrime? A coalizão negra com direitos apareceu e foi fundada por conta desse processo. Era justamente intensificar o processo de perseguição e a matança dos negros desse país. Era voltar com os autos de resistência que a gente levou anos para acabar nesse país. Então, a gente precisa entender que onde estava circunscrita a disputa política no país até o começo de manifestações antifascistas e antirracistas aqui. Eu acho que ainda o governo, a direita que está tentando romper com o Bolsonaro está tentando garantir o máximo possível porque eles concordam com o planejamento político econômico, podem não necessariamente concordar com o processo de fechamento de regime e disso daquilo ou outro. Mas, o que levou o Bolsonaro lá que foi o Paulo Guedes, eles têm acordo, não à toa muitos deles sinalizaram o voto no Bolsonaro no famigerado segundo turno de 2018, mesmo com indicações muito nítidas de autoritarismo e flerte com... Flerte não. E a apresentação de um programa fascista que o Bolsonaro sempre fez. Você pega o programa do Bolsonaro e está tudo lá. Ele nunca mentiu. Isso não dá para acusar o Bolsonaro. O Bolsonaro não é o estelionato eleitoral. Tudo que ele falou e que ele está falando está no programa de governo do Bolsonaro. Entendeu? A esquerda sempre falou isso, o movimento de mulheres sempre falou isso, o movimento LGBT também. quem caiu numa cantilena da possibilidade liberal foi o setor aí da direita que está demorando a desembarcar do processo. Acho que eles ainda estão tentando sair, perceber qual vai ser a saída. Porque é o seguinte, ao meu ver, o governo em si, com a saída do Mandetta e do Moro, ele está mais coesionado, não existe mais, antes ficavam falando daquelas divisões das alas, etc, etc, mas fica cada vez mais nítido de que, por exemplo, o que se chama de ala militar do governo está em coesão com o que se chama de ala ideológica. Entendeu? Só que eu acho que a direita que ensaia desembarcar desse processo não tem uma saída para fazer, porque não recebe nenhum dos pedidos, não apresenta nenhuma justificativa para isso, porque poderia apresentar até justificativa de estou contando o voto para ver se pode encaminhar ou não. Entendeu? Mas simplesmente finge que isso não existe, finge que não existe processo no TSE, finge que não existe processo de impeachment, finge que não existe nenhuma dessas coisas. E eu acho que agora com as manifestações tende a ter uma pressão maior junto à institucionalidade para dar uma saída para alguma dessas questões. Ou do ponto de vista do judiciário para julgar a chapa no TSE, que eu acho muito difícil do ponto de vista da história mesmo do nosso país e às vezes que isso foi entrado e impetado no TSE. Nunca saiu um resultado efetivamente de pró, é isso, na história judiciária desse país não tem, mas também a resposta do impeachment. Acho que ajuda, inclusive, a gente está na rua. Massa, Luca. Olha, tem mais alguns comentários, né? A Rosimeire disse que foi maravilhosa a intervenção feita na praça, forte e verdadeira de luta. A Ana Laura, ficaria mais à vontade se as lideranças negras estivessem nos gabinetes e as brancas na rua. A Thaís concordou aqui com a Luca e o Ivan Júnior mandou. Fui totalmente a favor da manifestação, foi linda. O problema foi a desmobilização dos setores que recebem iFood em casa, pois o trabalhador da base está exposto o tempo todo nos trens e ônibus. Eu, assim, eu não vou ficar aqui fazendo a exposição de qual era a minha visão sobre isso, porque, vem ao caso, a gente está falando com o Luca, que é uma liderança dentro do movimento negro, faz parte do movimento negro unificado, que é super, que é um movimento super importante. Em nenhum momento eu era contra a mobilização, eu era contra a participação massiva de pobres e pretos, porque eu entendia que isso era colocar um alvo na testa dessas pessoas, quando boa parte da esquerda que deveria estar mobilizando, porque encampou o discurso antifascista, de fato, não estava, estava, tipo, tirando o corpo fora ou só fazendo uma convocatória bem meia boca, assim. O Jorge perguntou, Luca, como foi organizado a parte da prevenção da manifestação? Foram distribuídas máscaras, álcool, etc., e no caso de verem grávidas e idosos, se vocês orientavam essas pessoas? Eu acho que essas informações são bastante úteis para o caso de ter mais manifestações, também as pessoas, de repente, conseguem, com base nisso, tomar outras decisões, né? Teve uma brigada de saúde, que desde o começo da manifestação estava lá distribuindo máscaras, um álcool em gel, tinha, inclusive, riscos na praça para mostrar onde as pessoas estavam, para ficarem e tal. As pessoas, eu realmente não vi pessoas do grupo de risco ali. Eu não sei se tinham pessoas hipertensas e diabéticas, porque daí não é uma coisa física que você consegue ver, né? Mas idosos e gestantes, eu não vi. Mas a orientação do, que eu sei, da brigada de saúde era orientar essas pessoas a não ficarem na manifestação porque faziam parte do grupo de risco, né? Essa era uma preocupação real do movimento, né? De todos os setores que estavam ali construindo aquele ato. Porque, ao mesmo tempo que há localizado a importância da gente ocupar as ruas e há essa ânsia, eu posso dizer isso, tipo, de diversos setores de estar nas ruas não apenas indo para os seus trabalhos ou entregando pelo RAP, pelo iFood e tal, ou indo para a casa das suas patroas e tal, mas irem a algo onde elas podem virar mano. Está insustentável o que está acontecendo. A Simone Nascimento que é coordenadora de comunicação do Aminio ontem fez uma intervenção lá no ato em que ela virava e falava assim, se a gente pode ir para a casa da patroa, se a gente pode ficar entregando comida pelo iFood, pelo RAP, etc, a gente pode continuar agora que vai abrir o shopping, então pode ir para trabalhar nos shoppings, isso, aquilo, outro. Então a gente também tem, a gente pode se manifestar ao invés de ir ao nosso trabalho, a gente pode se manifestar sim. Porque se o governo entende desse jeito, porque está abrindo tudo, então a gente tem, a gente pode estar ali sim. E a maioria das pessoas que ali estavam já eram pessoas que estavam se colocando em risco todo dia porque são consideradas trabalhadoras essenciais, né? Acho que assim, tinham poucas pessoas a mais do que não estava, que quando você conversava dizia que não era trabalhador essencial, tipo, eu era uma pessoa que não sou considerada trabalhadora essencial, mas eu tive suspeita de covid logo no começo da pandemia, lá em março, né? Então a possibilidade de pegar era muito menor, apesar de eu ter tomado todas as precauções quando eu voltei para casa também. Mas a gente precisa levar em conta isso também, né? Mas tinha uma brigada e a gente fica falando para todo mundo, grupo de risco não ir, e isso foi uma conversa necessária, acho que é a principal conversa, acho que na hora que eu estou falando de todas as posições que são legítimas, é disso, né? Tipo, quem está indo para a rua precisa ter a consciência de que não é para ficar pentelhando o seu amigo de 70, 60 anos para ir para a rua, entendeu? Ou pentelhando a sua amiga que está grávida para ir para a rua, não é isso, é tipo, olha, eu estou indo, se acontecer alguma coisa, ou ajuda a cobrir isso, ou eu te mando alguma coisa, fica de olho para ver, porque se acontecer alguma coisa comigo eu vou pedir para as pessoas procurarem, é isso, é divisão de tarefas e solidariedade agora, entendeu? Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho já do programa, e a gente teve o ato, foi um ato muito bonito, foi um ato importante, e assim, eu acho que é um pouco de pasta pacificado que isso mudou a correlação de forças no país, desde que as torcidas organizadas e outros grupos começaram com as mobilizações da semana passada, no final de semana anterior, e este final de semana você viu, a gente viu manifestações ao longo da semana também, em muitos lugares, então teve em Manaus, teve em Curitiba ao longo da semana, eu queria que você avaliasse, Luca, essa correlação de força, então você acha que o bolsonarismo ele está perdendo as ruas, e aí a esquerda e os movimentos e essa força antifascista, antibolsonarista, ela, ao se manifestar na rua, você acha que a gente tem condição política também de colocar um preço maior numa tentada eventual de tirar o governo? Eu pergunto isso pela convocação dessas frentes, então é frente com o Fernando Henrique, é frente com o Marina Silva, mas quem está indo na rua é um pessoal que está mais à esquerda, que está fazendo reivindicações anti-neoliberal e não neoliberal como essa galera defende, sabe? Então a gente pode aumentar o preço, você acha? Olha, eu acho que a grande dificuldade, por exemplo, de se lidar com um certo setor que se coloca contra o Bolsonaro e se lidar com o que está acontecendo é justamente porque tem a se apresentar num projeto que é um projeto que não é de um Estado liberal, né? De um Estado onde no mínimo das coisas vai remontar o Estado de bem-estar social pós-segunda guerra, com garantia de previdência, direito, educação pública e saúde pública, porque eles estão devastando isso e a gente como população negra precisa dessas garantias do Estado, né? Eu acho que a nossa sair das ruas nesse final de semana agora com mais movimentos, etc, etc, colocam para negociações em frentes amplíssimas que a gente está fazendo a disputa de narrativa e que não é só a forma como o FH como o Ciro, como a Marina, estão vendo as coisas, porque nós estamos nas ruas e nós estamos mobilizando as pessoas com o projeto, né? Eu acho que isso fortalece, eu acho que, por exemplo, o que a Globo News fez ontem à noite de ter colocado para debater FHC, Marina Silva e Ciro não não evoca efetivamente todo o cenário político que a gente tem hoje no Brasil, porque nenhum deles evoca o que aconteceu ontem nas ruas brasileiras, né? Eles são todos, primeiro que eles são todos brancos. Bem branquinhos, é isso que eu ia comentar, estão bem branquinhos, bem limpinhos, ferozinhos. A Marina tem menos branca. Marina não, Marina não, a Marina é uma mulher negra e tal, mas o FHC e o Ciro são brancos, né, gente? Vamos combinar. mas nenhum deles tem realmente o contato efetivo com a mobilização de rua, né? Esse processo de organizar e ir para a rua, ele não, mesmo o movimento, ele não foi muito amplo, mas assim, foi muito amplo, mas ele tinha manifesto próprio por que a gente está aqui, etc, etc, né? Porque a gente disputava com a direita aquela narrativa e eu acho que a gente aprendeu isso, né? Que não dá para deixar espaço vazio para essa, mesmo quando há relação de estarmos junto contra um governo autoritário, porque eu defendo frente amplíssima e afins, mas a gente precisa lembrar que os liberais e os direitos estão disputando a todo momento a narrativa conosco, a gente não pode deixar espaço vago para eles fazerem isso, acho que isso nos ajuda a colocar, olha, nós estamos colocando a força onde a gente consegue disputar a política a serviço da queda do Bolsonaro, porque nós não queremos mais uma etapa de governos autoritários pelo mundo, porque não é só o Brasil, que a gente está, o que o Trump semana passada fez ao dizer que era para os estados chamarem exército, é um processo que quando a gente foi ver lá na Europa no começo do século XX, descambou em todas aquelas ditaduras autoritárias de nazis fascistas, a gente precisa entender o que está em jogo, né, e é muito difícil, mas eu acho que a gente na rua agora, tem um setor da política que está em movimento, né, e está ocupando o espaço onde sempre fez pressão e sempre foi o espaço político para dizer, olha só, a gente existe também, e não é só vocês que estão aí no topo da sua grande aristocracia que acha que pode resolver os mares do Brasil que não pode, que vai definir como é que vai se dar o enfrentamento com o Bolsonaro, né, até porque demoraram para enfrentar o Bolsonaro para não combinar, até ontem o Luciano Huck achava que o Bolsonaro era uma boa pessoa. Ah, esse é o ponto. Vozes Latinas, beijo para Vozes Latinas, gente, quem não conhece Vozes Latinas, por favor, conheçam, curtam o YouTube deles, que é um canal maravilhoso, faz uma cobertura incrível da América Latina, eu sou fã de carteirinha. Estão comentando aqui, né, Uber, iFood e Rappi, essas plataformas drenam dinheiro para os Estados Unidos, além de explorar os trabalhadores. Ah, eu quero terminar com essa pergunta, mas vamos deixar aqui só mais alguns comentários. Não são as organizações que chamam o grupo de risco, são os ignorantes que também existem do lado de cá. Luca, quem é mais plural hoje, CNN ou Globo News? Bom, se der tempo, a gente comenta. E o Igor Veloso, do Vozes Latinas, semana passada, chegaram 800 soldados estadunidenses na Colômbia para ajudar no combate às drogas. Sobre esse tema, tem, gente, uma mesa de debate muito legal feita pelo Prolan, Prolan USP Debates, sobre a questão na Colômbia, eles falam, debatem essa questão da chegada dos soldados, e a gente publicou na Diálogos do Sul também um texto grande falando sobre isso. Então, vamos focar aqui para não sair muito do tema com a Luca, mas a gente pode voltar, eu quero que a Luca volte, eu adoro a Luca, quero que ela volte, mais vezes para falar. Fazia tempo que a gente não fazia live junto, né? Faz muito tempo, a gente sempre fazia. Então, Luca, eu queria terminar aqui com essa questão das plataformas de entrega, e desde uma perspectiva de conscientização de classe. Então, a gente viu o momento, né? Chegam as plataformas, as pessoas começam a fazer o Uber, começam a fazer o Rappi, e aí todo um discurso na imprensa, o tempo todo, dizendo como ser empreendedor, como empreender, como ganhar o seu dinheiro, como não sei o quê, independente, livre-se de patrão. E aí isso foi, repercutiu muito na sociedade, essa ideia de que essas pessoas seriam empreendedores de si mesmo, que estavam trabalhando por conta própria. Hoje, essa narrativa parece que caiu de uma maneira bruta, né? E as imagens que a gente vê de trabalhadores de entrega, de bicicleta, de moto, dentro do protesto, com cartazes naquela caixa de entrega, tipo, nossa, é assim, muito interessante. E aí eu queria saber a sua opinião, se a gente tem visto, dentro dos setores mais empobrecidos, e por que não dizer, né, também, mais negros, porque essa galera, de fato, tem a cor mais escura. Se a gente tem visto aí uma consciência maior de classe, diante de tanto desmonte, de tanta perda de dinheiro e situação, se, aqui, ó, Ivan dizendo também, importante, manifestação dos entregadores antifascistas, exatamente. Então, há um crescimento, você sente que há um crescimento dessa consciência de classe, do lugar que esses trabalhadores ocupam no capitalismo? Olha, eu acho que se abriu um espaço, né, porque antes, a grande, o grande argumento que se colocava é que as pessoas faziam e-food rápido, Uber, apenas para complementar a renda, e essa renda, esse complemento de renda virou a própria renda, né, e com o processo de desemprego, o processo da crise que a gente já vinha vivendo, a gente precisa lembrar que antes da pandemia, nós tínhamos o o Paulo Guedes com o seu pibinho, né, que foi menor do que o pibinho, que a transmedia anunciava da Dio, né, a gente já tinha uma crise ideal e o poder de aquisitir, o poder de compra já estava diminuído, a gente já estava entrando no processo de carestílio, que eu acho que foi intensificado com esse processo da pandemia, etc, etc, né, mas, assim, eu acho que a gente começa a ter um resgate do que é a consciência de classe, o Ivan comentou na semana passada, nós tivemos uma movimentação na atualência muito importante, que foram de empregadores do iFood, da RAP, diversos, antifascistas, não é, ele é do que é e tal, e que falaram muito nitidamente, porque essas empresas sempre falam, eu falo, que as pessoas que estão trabalhando com elas não são trabalhadoras, são empreendedores, e elas falaram, não somos empreendedores, eu acho que isso coloca a gente falar efetivamente que o empreendedorismo nada mais é como uma forma do capital virar para a gente falar que nós estamos desempregados, e que isso tudo depende da gente e só da gente, e não de organização propriamente a não beneficiar os grandes bancos, os grandes empresários, etc, etc, eu acho que a gente vai andando, a gente é perdido muito com ciências que fazem, mas com o período, eu acho que a gente retomar essa compreensão, ela não é de uma hora para a outra também, mas eu acho que, por exemplo, momentos como ontem, em que estava assim, tinha entregadores, estava a MTS, tinha os companheiros da MTS, e estava um movimento negro, as torcidas, o que a gente consegue apresentar que, olha, nós fazemos parte do mesmo lugar, obviamente, nesse mesmo lugar, os setores mais especializados são negros, mas a gente é uma parte, mas eu acho que não é uma coisa de um dia para o outro, não, acho que a gente ainda tem um tempo aí, e eu acho que, assim, nós temos possibilidade de, tipo, retomar algumas perspectivas mais para ver isso de forma mais forte, acho, mas acho que também é tudo meio dialético, também, não tem uma bola de cristal aqui para virar e dizer que nós vamos ganhar essa batalha, mas a gente precisa lutar a batalha, né, e de todas as formas possíveis, né, seja nas redes sociais, seja nas ruas, seja com, colocando mais pressão nas frentes, mas a gente precisa retirar esse cara até aí, porque é isso, tipo, Bolsonaro, esse governo, não só o Bolsonaro, mas esse governo como um todo, significa a morte da gente, ele já cumpriu o que ele queria em 98, que era matar pelo menos de uns 30 mil, a gente precisa lembrar disso, em 98 ele fala em entrevista no Rio de Janeiro, você me conhece, eu sou o autor da ditadura, porque o que tinha que fazer para resolver esse país, eles não fizeram lá atrás, tinha que matar pelo menos uns 30 mil, isso está no YouTube, isso está em vários lugares, o Bolsonaro falou isso, ele cumpriu a promessa dele, morreu mais de 30 mil pessoas, e ele não fala sobre, e quando fala, ele fala, é, todo mundo morre um dia, sabe, é um desdém pela vida, que a gente precisa compreender, né, e eu acho que, nesse momento, a gente não pode ter desdém pela vida, eu acho que todo mundo que ontem foi para a rua, pelo menos eu acredito nisso, todo mundo que eu conheço que foi para a rua, e afins, e que estava nos espaços, e se dispôs, dispôs seus corpos, e a sua saúde para estar ali, não tem desdém pela vida, né, e nem quer ser mártir, mas, é, se dispõe a fazer essa parte da luta, que nem todo mundo pode fazer agora, é, acho que a gente precisa ter essa compreensão também. Luca, maravilhosa, muito, gente, eu tinha uma pauta, né, porque a gente faz pauta para fazer esses programas, e na pauta estava previsto falar das manifestações antirracistas nos Estados Unidos, que estão se falhando pela Europa, a questão aí que está surgindo a história de um movimento descolonial, decolonial também na Europa, falar da questão do Pará, Luca é paraense, queria falar também sobre a questão da região norte, que está terrível, mas não temos tempo, então, já fica aqui o convite para a Luca, para a gente remarcar uma conversa, marcar, né, uma outra conversa, para tratar de mais alguns temas, tá bom? Espero, conto com vocês aí na, no convencimento aí, volta a Luca, hashtag volta a Luca. Luca! Oi, cortou. Oi? Amor, cortou. Alô? Oi, voltei. Minha internet hoje está tirando. A minha internet tem ficado pior nessa pandemia. Não, está horrível, a minha eu nunca tive problema, mas agora, dá esse horário, ela começa a cair, é uma... É, então, eu tenho uma teoria de que ela tem tido uma piora nas conexões, eu acho que é por conta da pandemia, para as telefônicas ganharem mais. E também eles davam um sinal meia boca. Eu não posso fazer isso aqui. É, então, mas aí eles dão sinal meia boca, um monte de gente entra, acabou, né? É. É isso. Bom, querida, muito obrigada por ter se disponibilizado tão simpaticamente a conversar, explicar para a gente, a esclarecer aí quem estava com dúvida, quem estava com o pé atrás, enfim. Um beijo grande e a gente conversa para fazer mais umas. Sim. No plural. Você sabe que você chamando, a gente só organiza direitinho e é nós. Tá? Maravilhosa. É um prazer conhecer todo mundo aqui do diálogo, viu, gente? Beijo. Essa audiência é linda, mais linda da internet. Gente, muito obrigada por estar aqui conosco, por acompanhar esse debate tão importante. É o seguinte, hashtag, já está na hashtag, volta a Luca. Seguinte, amanhã a gente tem uma entrevista também super importante, o Dialogando com o Paulo Canabrava é com a Carmen Silva. Carmen Silva, que é líder, que é coordenadora do Movimento Sem Teto do Centro, MSTC, aqui em São Paulo. Então, o Movimento Sem Teto aqui amanhã, falando suas pautas, conversando sobre as saídas que ela vê para a crise que a gente tem neste país. Hoje, a gente está lançando o livro, o livro é como combater o guia, o livro é, o nome do livro é Guia para Entender e Superar o Fascismo no Brasil, o novo e-book do Paulo Canabrava. Está em todas as nossas redes sociais, então, acompanhem, vejam como adquirir. A gente está dando o livro para todas as pessoas que fizerem uma assinatura no valor maior de 15 reais, maior do que 15 reais. Todos vão ganhar o livro e a gente vai vender pelo mesmo preço, eu estou aqui agora arrumando essa questão da venda, quem não puder fazer a assinatura solidária, a gente vai vender. E está também aqui quase finalizado, na fase final aqui de revisão e algumas correções, o livro com 78, creio, ritmos musicais que é feito pelo Ivan Júnior, que é o Latino e da DJ, 78 ritmos musicais da América Latina. Então, a gente também está em fase de finalização e também será dado como brinde para nós, os nossos apoiadores. Não deixe de nos apoiar, de nos ajudar neste momento para que a gente tenha recurso de trazer debates, de fazer, de trazer mais vozes para somar na cobertura, tá bom? Então é isso, eu espero vocês amanhã com a Carmen Silva, Paulo Canabrava. Até! Até! Até!